Olá, eu sou Ricardo Carandina e nós da equipe da NBR estamos em Quito, no Equador, para acompanhar a quarta cúpula da CELAC. Quito, a capital do Equador, é a segunda maior cidade do país, a mais populosa é Guayaquil. Quito tem aproximadamente 2 milhões e 300 mil habitantes. A cidade está a mais ou menos 2.800 metros acima do nível do mar e é rodeada por montanhas. Por causa da altitude, quem chega aqui pode sentir algum desconforto nos primeiros dias, como dor de cabeça ou falta de ar. Quito também está perto da linha do Equador, que marca a divisão dos hemisférios norte e sul. E é aqui que se realiza a quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americana. As discussões começaram no fim de semana com reuniões de técnicos e funcionários de alto nível encarregados de negociar os documentos que vão ser assinados durante a cúpula. A cúpula vai ser encerrada nesta quarta-feira com uma reunião de chefes de Estado e de governo dos países que compõem o bloco. No encerramento, a presidência pro-têmpore vai ser transferida do Equador para a República Dominicana. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina.